Música O acidente aconteceu no final da manhã desta segunda-feira em um condomínio no bairro da Torre, zona norte do Recife. De acordo com os moradores, o operário Maurício Vicente da Silva, de 48 anos, estava no andai me instalando um toldo em um apartamento do terceiro andar, quando se desequilibrou e caiu. Ele morreu na hora. A irmã do rapaz afirma que ele trabalhava sem o equipamento de segurança. O segundo rapaz que estava lá no momento, na hora do acidente, falou que ele estava sem equipamento e já era acostumado a trabalhar assim. Essa empresa, para mim, a empresa que ele trabalha é uma irresponsável. A que contratou ele através dessa empresa dele também é outra irresponsável. As duas empresas, para mim, erraram no momento em que não deram equipamento para ele trabalhar. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Pesada, o Marreta, a empresa TodoFesta que Maurício prestava serviços e o residencial terão que responder pelo acidente. Foi mencionado agora, nesse momento, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público, para que o condomínio responda quem foi que contratou essa pessoa que evitimou o trabalhador. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. A Delegacia do Cordeiro está investigando o caso. E o que vocês pretendem fazer agora? A gente vai procurar informação de qual é a atitude que a gente tem que tomar, porque, no momento, a gente está mais desesperado, o sofrimento, a dor de perder um irmão, um irmão querido da gente, um filho bom, um irmão bom, um bom companheiro da esposa dele que diga. E a gente vai sentir muito. Quem vai substituir a vida dele para a gente? Ninguém. E aí E aí E aí